Música Agora vamos a palavra, estamos vivendo o mês do extraordinário O azeite vai ser entregue no final do mês, no último domingo Deus vai falar com você de algo extraordinário hoje A mensagem que eu vou meditar com vocês é uma sequência da semana passada Nós começamos a falar quarta-feira, eu vou estender um pouquinho mais Recapitular primeiro, depois a gente continuar Está no livro de Jó, no capítulo 22, o versículo é o 21 E nós vamos continuar falando É a proteção de Deus que não falha Mas se falhar, não é ela que falhou não Somos nós que falhamos em alguma coisa A proteção de Deus não falha para tua casa Passou, mas eu acho que está dando errado Não, a palavra não O que pode estar dando errado é alguma coisa que tem que ser feita por nós Não está sendo feita Mas a proteção de Deus não falha Se ele diz que é cobertura total É cobertura total, mas não está cobrindo Então vamos verificar que alguma coisa da nossa parte está errada E assumir que está errado é ruim, mas está errado Você vai ter que assumir a palavra que alguma coisa precisa mudar A proteção não falha, a cura não falha, a salvação não falha, o perdão não falha Nada falha Prosperidade não falha Mas da nossa parte temos obrigações aí que precisam ser cumpridas E o livro de Jó, no capítulo 22 Vocês já acharam, sim ou não? O versículo 21 Ele começa dizendo assim Une-te, pois, a ele E tem paz E assim te sobrevirá o Bem Irmãos, tem tradução que fala para você se sujeitar aqui É a mesma coisa Se colocar na obediência É a mesma coisa Se colocar na submissão à palavra Então vamos colocar essa Sujeitai-vos, pois, a Deus Aí o Tiago falou o quê? Sujeitai-vos, pois, a Deus Resistir ao diabo Ele Fugirá Você não vai conseguir Eu não vou conseguir Ninguém vai conseguir Resistir ao diabo Se a gente não é obediente à palavra Aí tem aqueles filhos de servo Aqueles judeus Que viram Os filhos dele viram Paulo expulsando demônios Mandando, demônios obedecendo Mandando E o diabo saia, o demônio saia O que eles fizeram? Vamos fazer também a obra de Deus Não é assim, não Alguém orou Vamos orar também Mas eles não conheciam Jesus Não conheciam a palavra Não era submissa a Deus Aí foram lá expulsar o demônio Chegou para o demônio Pegaram uma pessoa manifestada Com o demônio E disse assim Demônio Eu vos esconjuro Que em nome de Jesus A quem Paulo prega Vai embora desse homem Aí disse que o demônio Olhou para eles Nos olhos dele E disse assim Olha para os rapazes Eu conheço Jesus E sei muito bem Quem é Paulo E vocês Quem são? Em outras palavras Vocês não são sujeitos a Deus Falar isso para mim Vocês não estão submissos a Deus Da ordem em mim E aí a Bíblia que correu Atrás deles Bateu neles Tirou a roupa Deixou nu E eles foram envergonhados Olha Deus Quer que alguém seja envergonhado? Não Mas foram Foram Por que que foram? Não é porque o plano de Deus falhou Havia falha Porque está fazendo uma coisa Que não acredita Está fazendo uma obra Que não crê Não tem que fazer o que crê Aqui diz Olha Sujeitai-vos Pois a Deus Apega-te a Deus Primeira coisa Se você se apegar a Deus Você vai ter paz Você vai ter paz Se as coisas melhorarem? Não Não é essa paz Passou? Quando eu vencer esse problema Eu vou estar em paz Mentira A paz é estar de espírito Você e Deus Quando eu vencer Todo esse problema Passar essa luta Eu vou ter paz Mentira A paz é comunhão com a palavra Você pode estar na maior tribulação E estar em Paz Com Deus Que alguém vai dizer Não, está tudo no controle Recentemente uma pessoa Que estava Numa situação crítica De saúde E aí alguém que era próximo Falou assim Nossa Mas que luta Ele falou Olha Fica tranquilo Está tudo em paz A pessoa está sofrendo as dores Fica em paz Está tudo tranquilo Deus está no controle A pessoa está em paz com Deus Mas ela está enfrentando problemas Um monte Mas a paz é com Deus Não tem nada a ver com problemas Estou em paz com Deus E vai dar tudo certo Deus vai fazer a obra E essa paz só vem Se você submeter a palavra Se apegar a palavra Tem paz Assim te sobrevirá o bem Irmãos Não vão inverter Vão fazer primeiro Tem que ser feito Se você se apegar Se eu me apegar Se a igreja se apegar a Deus Vai ter paz E assim Vai acontecer Coisa boa na tua vida Pessoas vão ser transformadas Dentro da sua casa As portas vão se abrir Para você Mas primeiro Tem que se apegar a Deus Versículo 22 Aceita Peço-te A lei da sua Boca E põe as suas palavras No teu Coração Pedido Tem pessoa rejeitando a palavra E aí ele está pedindo Aceita Não resista a palavra Aceita a palavra A gente sabe Que Deus está falando Ali ao coração Da gente Aquela palavra A gente resiste Não Aceita Deus deu a palavra Acolhe a palavra Ah é assim Vai ser assim Deus quer que você viva do milagre Mas como é que você viva do milagre Sem aceitar a palavra Recebe a palavra Deus deu a palavra Não recebeu Não tem cura Não tem salvação Não tem mudança Mas eu vou continuar orando Para que? Eu vou continuar batalhando Mas para que fazer isso Se você não receber a palavra Não tem milagre Se a pessoa não recebeu a palavra Não tem vida É como aquela pessoa Que diz Olha Tem que fazer isso Ah eu estou fazendo Não mas você dá a palavra Faz o que a palavra diz Não eu sei Mas vou continuar Não adianta Primeiro recebe a palavra O que Deus está dizendo? Recebe É cura Salvação Perdão Recebe a palavra Aceita E aceitar É assumir É se colocar na submissão A palavra Aceita a palavra E ele diz Peço-te A lei da sua boca A lei de Deus Ele vai governar a tua vida Aceita Reconhece Se dobra Não eu acho Não acha nada Aceita a palavra E o versículo continua E põe as suas palavras No teu coração Jesus falou que De tudo que há no coração Se estiver cheio Fala a boca O que está no coração da gente? Põe a palavra de Deus Aceita Enche o coração com a palavra Quando você for falar Fala o que está no coração Por isso que a pessoa Estava lá numa amargura Tremendo Uma luta Tremendo E a outra Meu Deus A situação Lembrei até do Jó Do mesmo Jó Quando ele perde Todos os bens O que ele faz? Cai de joelho E fala Bendito seja o Deus Como é que ele fala isso Perdeu tudo? Porque ele está em paz Com quem? Com Deus Quem não está em paz com Deus Já entra em desespero Está em paz Bendito seja o nosso Deus Que ele é poderoso Não fale Aí depois ele vai lá E perde a saúde toda Os amigos todos Afasta tudo A mulher vem Amaltiçoa esse Deus E morre Isso é besteira Você não valeu nada Você crê em Deus Desse jeito não O que ele falou? Larga de falar besteira Deus é perfeito Olha que está em paz com Deus Você não sabe o que está falando Mas está dando tudo errado Na tua vida Na minha não Está dando a sua Eu ando É pela fé Está dando tudo certo Irmão Quem está em comunhão Com a palavra Sabe que Deus está operando Ainda que aos olhos dele Ele veja Ele viu a saúde dele Viu ele debilitado Viu a família Mas estou em comunhão Com a palavra Meu compromisso É aqui com a palavra Já deu tudo certo Aceita Peça-te ali Da sua boca E põe as suas palavras É uma não As palavras de Deus Não põe Tem gente com palavras De derrota Palavras do inimigo Palavras Não De frustração Põe as suas palavras No coração E Deus vai te sustentar Vamos para primeiro livro de reis agora Que também é uma sequência Porém Nós já falamos De primeiro reis Do capítulo 17 Do versículo 1 Até o 7 Eu já estudei Essa mensagem com você Então a gente vai continuar Eu só vou resumir também ali Relembrarmos Do que foi falado E aí eu continuo Primeiro reis 17 Versículo 8 Deixa eu só comentar Do 1 ao 8 Lembra? Que nós comentamos Que Deus havia punido A nação Por causa dos pecados De Acaba E todo o seu reino A punição Foi a falta de que? Alguém lembra? De chuva Por quê? Se não tem chuva Não produz Não nasce Passa fome Passa necessidade E a punição Foi pela rebeldia Do Acabe E ele foi lá E mandou Mandou Elias falar E Elias foi e falou Olha Não vai haver chuva Durante esses anos A não ser Segundo a minha palavra Que Deus falou Então a palavra de Deus Então não vai haver chuva Determinou Aí Deus fala com ele Agora Saia daqui Vai lá pra beira do rio Do riacho De Querítima E fica lá Pra você beber da água Porque vai acabar a água Então você vai pra lá E fique lá bebendo água Do rio Vai ter dificuldade Na cidade Todo lugar Vai pra beira do rio E fica bebendo lá E eu mandei os corvos Ordenei Pra que eles venham Trazer comida pra você Aí ele foi pra lá Sentou na beira do rio E ficava lá Bebendo água do rio E aquela seca na terra Mas ele bebendo água do rio E aí os corvos E aí os corvos traziam pão Lembra que a gente comentou Sobre isso Trazia carne e pão Que não sabe de onde Esse corvo pegava esse pão Mas ele trazia pão e carne Por que que ele trazia? Porque Deus prometeu Então se você aceitar A palavra de Deus O que ele prometeu Vai acontecer Em nome de Jesus Aí vem lá o corpo Trazia de manhãzinha Carne e pão Comia Bebia A vida ficou boa Uma vida tranquila Até que o rio seca E aí Deus vai mudar o plano Então ele vai dizer o seguinte É hora de viver de novo Extraordinário Porque já foi extraordinário O que aconteceu Passarinho trazer pão e carne Beber água do ribeiro Já foi algo Mas ele acostumou Sempre que Deus Vê que você está muito acomodado Ele vai te dar umas cutucadas Pra você acordar e levantar E às vezes o problema Que você enfrenta É pra você acordar Aquela vida boa Acomodado O pessoal acordava Cadê o passarinho? Está demorando hoje Aí trazia a carne Comia Tem gente que já acomodou na vida E aí Deus faz o que? Secou o rio Que a andagem é seca Vem o versículo 8 agora Que é a sequência agora Que nós não falamos ainda Então veio a ele A palavra do Senhor Dizendo Antes de continuar Sempre a palavra de Deus Vai vir se você crer Deus vai falar É só você querer dar ouvido Aceita a palavra também Sempre Deus vai falar Estou numa aflição Ouça a palavra Eu não sei o que fazer Ouça a palavra Mas está tudo errado Ouça a palavra Não adianta você ficar ali Com a razão Quebrando a cabeça Ouça a palavra E ele está lá Sem água Passarinho não veio mais Trazer a carne e o pão O que ele faz? Às vezes acontece Na vida da gente também Posso fechar uma porta aqui Fechar outra ali Ouça a palavra E aí vem a palavra de Deus Versículo 9 Dizendo Levanta-te E vai a Sarepta Que é de Sidon E habita ali E eis que eu ordenei ali A uma mulher viúva Que te sustente Novamente Viver é algo fora do comum Diga amém Quem quer essa bênção Diga amém Tem que aceitar a palavra Na nossa mente aqui Talvez passe por cima De alguns detalhes Você tem que atentar Ele está na beira do rio Secou a água E aí Deus vem Dizendo Levanta Ah senhor Mas estava tão bom aqui Levanta Não acostuma Com aquilo Que não é o melhor de Deus Passou Me acomodei Desperta Eu estou esperando As coisas mudarem Desperta com a palavra Mas estou esperando Deus mudar Não Ele dá a palavra Dizendo assim Levanta E falou Vai a Sarepta Ele tinha que ir Tem coisa que você tem que fazer Você vai agir Você vai buscar Vai a Sarepta Ele falou mais Que é de Sidon E habita ali Estava passando fome lá O que ele fala Habita ali Só para puxar o Salmo 91 Que diz assim Aquele que Habitar não é morar Ele está mandando ele morar Agora aqui Em Sarepta Não era ver Passar por lá não Você vai lá Você vai morar lá Mas senhor Não pergunta Você vai ficar lá Habita lá Deus me livre Tem uma luta tremenda É para você ir lá E ficar lá Habita naquela cidade Por quê? Naquela região Eis que eu ordenei ali A uma mulher Viúva Que te sustente Diga amém Você faria? Ah rapaz Eu faria Não é simples assim Ele está mandando Para um lugar De sequidão E fala o seguinte Eu já ordenei Podia ter ordenado Um fazendeiro Podia ter ordenado A pessoa rica Mas Entenda Que é a palavra de Deus Que sabe O que está falando Não é a gente Deus pôs no teu caminho É aquilo Ah mas não pôs É uma mulher rica Outra coisa Quantos anos você acha Que essa viúva tinha Mais ou menos? Mais ou menos? Mais ou menos? Alguém falou 60 Eu acho que tinha menos Sabe por quê? Porque ela tinha um Ela tinha um menino Ela tinha uma criança Então era uma viúva Jovem Olha a situação que vai acontecer Ela é uma viúva jovem Porque ele dizia Vai E eu já ordenei a ela Irmãos Presta atenção Na palavra Quando você obedecer O que o Jó falou? Ou no livro do Jó Sujeitai-vos pois a Deus E tem paz Apega-te a Deus E tem paz Quando você obedecer a palavra Deus já preparou tudo Você está vivendo hoje, né? O amanhã está pronto Você está vivendo hoje Obedecendo a palavra O amanhã já está pronto Porque ele já fez Ele está seguindo um plano aqui Só Levanta e vai Já ordenei Então a viúva já sabia Ela já sabia Que tinha que fazer algo Quando você obedece a Deus Quem vai te ajudar Já sabe que tem que ajudar Quem vai ter que socorrer Já sabe que tem que socorrer Quem já tem que fazer algo Já sabe do outro lado Ah, pastor Eu falei Não fez? Não Se obedeço a Deus Deus fala aqui Falou lá E já falou Olha, a viúva já sabe Já ordenei Não vai ordenar Eu já ordenei Ela já sabe Vai pra lá Que ela vai te sustentar E é uma mulher viúva E falou Mas que ela te sustenta Não é assim Fica lá sofrendo Ela vai te sustentar Dez Então Ele se levantou Não fique prostrado Deus falou Você reage em nome de Jesus Não cruza braço espiritualmente Agora vou esperar a vontade do Senhor Não é isso A vontade está revelada na palavra Então se levantou E foi a Sarepta E chegando à porta da cidade Eis que estava ali Uma mulher viúva Apanhando lenha E ele a chamou E ele disse Traz-me e peço Eu tinha um vaso Um pouco de água Pra beber Já era um teste Porque ele não deu nome Não falou É uma viúva É uma moça nova Que lá tem uma criança Um menino Não falou nada disso Ele falou Vai lá Desculpa de quem Chegou na entrada da cidade Viu uma mulher Dei ter perguntado pra alguém Quem é essa moça? Ela é viúva Será que é essa? Não está com o cara Que vai me alimentar Será que é essa? Anda sempre por fé E não por vista Você vai ver mais detalhe Importante Que chamou a atenção Nessa questão deles Mas crê na palavra Que Deus te leva A viver o melhor Ele vê a mulher E ela está indo Ele chama a mulher Vamos ver se é ela E ele falou assim Moça Arruma água pra mim Traz um pouco de água Pra eu beber Versículo 11 Porque Deus falou Que alguém ia me alimentar Eu precisava de água Se ela for ela Ela vai dizer que sim 11 E indo ela Buscá-la Ele a chamou Ele disse Traz-me agora também Um bocado de pão Na tua mão Porém ela disse Vive o Senhor Quem? Ela tinha falado Com Deus já Não é que ela sabe Diz aqui Ela já tinha tido Contato com Deus Deixa eu ler o versículo Porém ela disse Vive o Senhor Teu Deus Que nem um bolo Tenho Se não somente Um punhado de farinha Numa panela E um pouco de azeite Numa botija E vês aqui Apanhei dois cavacos E vou prepará-lo Para mim Para meu filho Para que comamos E Ó Já vou falar do morramos aí Cuidado com o que sai da sua Por quê? Porque esse menino vai Vai o quê? Ele vai morrer O que que ela falou? Nós vamos comer e morrer Irmãos Prestem atenção Não deixa Ficar saindo da tua boca Coisa que o diabo Vai pegar e trazer Contra você Não era para falar Nada disso aqui Ah paixão Mas tem a ver Como não? O Elisa Busca Traz para mim também Pão Ela identificou Que era ele E ele também Identificou com ela Só que Deus já tinha falado O coração dela Assim ó Você vai alimentar o profeta E vai dar comida E bebida E ele vai ficar na tua casa Você sabia que ele ficou morando Na casa dela? Ele vai ficar E você vai dar comida E bebida E ela tentou resistir E estava resistindo agora Porque quando ele ia Diz assim ó Traz um pão O que que ela falou? Eu já falei com Deus Que você serve Que eu não tenho condição De dar comida Vive o Senhor Teu Deus E diz assim ó Olha A água eu tenho Mas a comida eu não tenho Já falei para Deus Que não tem Preste atenção Pessoal de Deus Ó Faça sempre o que Deus manda E nunca diga não Posso Aprenda a não dizer essas coisas Aí eu não consigo E para mim Deus não conta com gente assim Você vai fazer Eu não Você vai conseguir Eu não consigo Você vai fazer o melhor Não eu não consigo Você vai salvar tua casa Eu Aprenda que Deus não trabalha assim Eu já tinha falado Ela está resistindo O Elias fala Ela resiste também Vive o Senhor Deus Que eu não tenho A água eu vou buscar É mais fácil Mas comida eu não tenho Eu só tenho Um pouquinho de farinha Eu já falei para Deus E eu vou pegar E fazer um pão Para mim Para o meu filho A gente vai comer E morrer Não tem outra coisa Versículo seguinte E Elias lhe disse Não Temas Olha só Vai Faz Conforme a tua palavra Porém Faz E disso Primeiro Para mim Um bolo Pequeno E traz Para fora Depois Depois fará Para ti E para o teu Filho Diga amém Você tem coragem De fazer isso? Primeiro fazer para Deus Depois para você? Sim ou não? Ah eu tenho Pastor Tem comida sobrando Não tinha comida Sobrando aqui Esse é o mal De muita gente Ele quer que Deus abençoa Mas ele não faz nada Para Deus Para Deus abençoar Ele quer que Deus dê Mas ele não dá nada Ele quer que Deus faça Mas ele não faz nada Ele está disposto A receber tudo Que Deus tem Mas não dá nada Do que ele tem A hora que Deus me abençoar Eu vou mudar de vida Você está errado Muda de vida Que ele vai te abençoar Está errado Você está primeiro Querendo receber Depois dá Primeiro você dá A hora que Deus Me abençoar Ah eu quero fazer Tanta coisa para ele Está errado Primeiro dê a Deus Depois ele vai te dar Primeiro muda Aceita a palavra Primeiro faça O Elias corrija a mulher E diz Não tenha medo Faz conforme você falou Faz o bolo Faz a comida Mas primeiro faça para mim Deus tem que estar Em primeiro lugar Se você está esperando Deus te abençoar Para mudar de vida Compre um banquinho Senta nele Você vai cansar Não vai dar certo Primeiro faça para Deus E ele vai fazer para você Você vai cansar E tem gente cansada De esperar O pior que é frustrante Eu estou cansada E quanta gente Estou cansada de esperar E vai cansar mais Porque ele não está fazendo Usando a fé O Elias Senhora só sabe O que tem que fazer Faz então Deus já não mandou você fazer Aceita a palavra Faz esse pão logo Vai fazer para mim Que morrer Faz para mim E faz um bolo pequeno Não faz muito não Eu não como muito Faz um bolo pequeno E traz para mim Depois Você faz para você E para o seu filho No natural Está dizendo o que? Eu vou comer E não vai ter para você Vai Porque Deus prometeu Então Primeiro Deus Depois A gente Primeiro você faz Na hora que Deus Me abençoar Eu vou pegar firme Mentira O diabo está te enganando Não temas Pega firme Sua vida vai mudar Se apegue a Deus Que os caminhos Serão abençoados O que diz mais? 14 Porque Ele afirma também Porque assim Diz o Senhor Deus de Israel A farinha Da panela Não se acabará E o azeite Da botija Não faltará Até o dia Que o Senhor Dê chuva Sobre a terra Diga amém Ó Tem prazo Não tem prazo Ele diz assim ó Senhora pode fazer Você tem que confiar Em Deus Irmãos Você vai fazer algo Vai orar Vai determinar Faça confiar na palavra Ela alegou Eu só tenho um cunhado De farinha Só dá para mim Para ele Não com Deus É diferente Ele vai abençoar Assim diz o Senhor Você não está diante De qualquer pessoa Você está diante De o Senhor Criador do céu e da terra Você está diante De Deus Que pode tudo É Deus extraordinário Vai e faça Para mim primeiro Porque assim diz o Senhor Nós não estamos aqui Brincando Ele que mandou Vim te procurar E ele já falou Para você fazer Como é que você vai negar Pode fazer sem medo Mas faça para mim primeiro Depois faça para você A farinha não vai Aqui o milagre Foi na farinha E no azeite Pode fazer Que a farinha na panela Não vai acabar Você vai usar E vai ter mais Você vai usar E vai ter mais Você vai usar E vai ter mais Você está fazendo para Deus E o azeite Você vai usar E vai vir mais Você vai usar E vai vir mais Pode fazer tranquilo Irmãos Aceita a palavra Da boca de Deus Peço Jó 22 Põe a palavra no coração Diga amém Vai dar certo Deus vai fazer maravilhas E fez mesmo Versículo 15 E foi ela E fez conforme A palavra de Elias Que era a palavra de Deus E assim comeu ela E ele E a sua casa Por muitos Dias Irmão Deus honrou a palavra Só tinha um punhado de farinha Não sei o que você tem Não sei o que você precisa Não sei o que está acontecendo Mas recebe a palavra Não rejeita a palavra Recebe Deus Eu vou fazer Vai dar certo Eu vou aplicar E ela começou a praticar Fez o bolo Trouxe para ele Ele comeu E começou a multiplicação Na farinha No azeite E foi multiplicando Até chover Foram três anos Seis meses Contando com tudo Desde quando os corvos alimentou Versículo 16 Da panela a farinha não se acabou E da botija o azeite não faltou Conforme a palavra do Senhor Falada pelo ministério de Elias Diga amém Onde está a chave aí? Palavra do Senhor Se a palavra do Senhor Deus Falou o teu coração Creia nela Se a palavra de Deus Se não importa Se veio pelo pastor da Silvia Pelo pastor Jaime Missionário de Ré Soares Pela irmã Maria É a palavra de Deus Ou você leu O Espírito Santo Falou o teu coração Recebe a palavra Põe essa palavra em ação Com urgência Conforme Deus Não vai mudar Deus falou aquilo Vai ser daquele jeito Tomou posse E viveram vários dias Aquele milagre Maravilhoso Dezessete E depois dessas coisas Sucedeu que Adoeceu o filho Dessa mulher Da dona da casa E a sua doença Se agravou muito Até que nele Nenhum fôlego Ficou Diga amém Passou aquela bênção Veio uma grande prova Pai o senhor falou Que é porque ela falou isso Não sei Para de falar besteira Ela disse Eu vou comer e morrer Você não vai comer e morrer Você nem dizia assim Olha Eu vou servir a Deus Eu vou estar na igreja Eu vou ser fiel E vou vencer a cada dia Em nome de Jesus Eu estou com Cristo Vou estar com Ele Para sempre E vai sofrer E vai dar tudo certo Aqui Passou aqueles dias Felicidade Alegria Mas a vida não é feita Só disso É Os desafios virão Passou eu estava no auge Da minha alegria Eu estava naquele momento Precioso Minha vida era uma bênção De repente Veio uma luta Deus quer fazer o extraordinário Através dessa luta aí Estava tudo maravilhosamente bem Eu feliz Minha casa feliz Minha família feliz Eu realizado Aí de repente Surge uma luta Qual que surgiu Uma luta terrível A criança fica doente Ficou doente Foi enfermando 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 Não aguentou Pá Morreu Mas se você obedece A palavra Todas as coisas Cooperam para o bem Dos que amam Não deixe a palavra Ame a Deus Que tudo vai cooperar Para o teu bem Até a morte Vai vir aqui agora O que ela faz? Versículo 18 Então Ela disse a Elias Que tenho eu Olha a revolta Que tenho eu contigo Homem de Deus Vieste tu a mim Para trazeres a memória A minha Iniquidade Matar meu filho Irmãos Por mais que ela Tenha participado Da obra de Deus Ainda havia Na vida dela Algo que precisava ser Tirado Na hora da luta Ela reconheceu o que? As suas Iniquidades Veio a tona Tanto que ela vai Culpar o Elias Ela pensa Não é Deus É Deus que queria Não é só você Ficar comendo pão Milagrosamente Não Ter uma vida boa Quero que você seja salvo Que você seja liberto Tem mais coisas E essa situação do filho Ajudou ela a acordar E ver que tinha Cuidado Quando o filho morre Ela corre no Elias Diz assim Ah é? Senhor homem de Deus É para isso eu venho aqui? Para trazer a minha memória Os meus erros? Para me fazer lembrar Tudo que eu tenho feito de errado? Que eu tenho vivido de errado? É para isso? E ainda matar meu filho? Agora eu tenho noção Porque na presença dele Então Foi descoberto Lógico O presente de Deus estava nele Mas ela descobriu A vida errada que vivia E qualquer um Na presença de Deus Descobre E Deus não quer só te curar Te dar pão Te dar comida gostosa Isso ele tem para dar Suprirá todas as nossas Necessidades Mas Deus quer mais Ele quer te salvar Te libertar Te tirar do cativeiro real Da prisão espiritual E se ela tinha que consertar E ela chegou à conclusão Você veio trazer a memória Os meus pecados Fazer eu lembrar Tudo que eu fiz de errado na vida E ainda matar meu filho Revoltada Versículo 10 É 19 E ele lhe disse Dá-me o teu filho E ele o tomou No seu regaço E o levou para cima Ao quarto Onde ele Mesmo habitava E deitou em sua cama Diga amém Aqui eu vou falar para você O seguinte Se você faz a vontade de Deus Você não aceita perder Fracassar Quem aceita o fracasso É porque ele não está Aceitando a palavra Não aceita o fracasso Isso aqui vai servir Qualquer área da vida Fracasso não é para você É só vitória Ela chega e diz É por isso que aconteceu Você trouxe aqui Faça a obra de Deus Aconteceu tudo isso Olha a minha situação agora O menino morreu Eu trouxe a memória Os meus erros Ele catou o menino E levou lá para cima O quarto Onde ele habitava Pôs na cama Versículo 20 E clamou ao Senhor E disse Ó Senhor Meu Deus Também Até a esta viúva O que você escreveu agora? Com quem eu moro Afligiste Matando-lhe seu filho Irmão Será que alguém falou mal do Elias? Falei que era uma viúva nova Ele morou na casa dela Se fosse hoje Esse pastor é bem sem vergonha Não seria assim? Olha só Ó Aprenda nunca a ter medo De fazer o que Deus manda Aprenda nunca a ter medo E se Deus faz É perfeito Outra pessoa talvez resistiria Deus O senhor está de brincadeira? Eu vou Estar na casa dela? Era o filho Mas se Deus mandou Você entra onde Deus mandar E acabou Você obedece a palavra Aí ele tem condições A autoridade espiritual Ele cata o menino Ele leva para lá E fala Deus Clamou a Deus Clamou a Deus Com o menino do quarto Falou Senhor Mas até essa viúva agora Está sendo afligida Ela fez parte da obra Ela ajudou O senhor falou O cara vai ajudar Ela sustentou a obra Nós estamos na batalha Afligiste Matando-lhe o filho Olha como ele fala com Deus 21 Então se mediu Eu não posso fazer nada O senhor Não pode Ele catou o menino Ele pôs na cama E falou Senhor Não é certo O que está acontecendo E eu te peço Olha o que ele pediu Onde ele ouviu isso Ele é o primeiro Que falou isso aqui Desse jeito Eu peço Que o senhor Traga a alma Desse menino De volta Para ele Que o senhor Faça ele reviver Que o senhor Faça Mas Deus só vai fazer Se tiver alguém Com coragem Para clamar a ele Para mudar Ah, mas já morreu a esperança Tem gente que já morreu a esperança Ele está só vivendo Não Deus quer que você viva Vença E seja abençoado Senhor Eu te clamo Eu peço Que o senhor faça voltar E entrar a alma nele Versículo 22 E o senhor ouviu A voz de Elias Diga a glória a Deus O que ele vai ouvir a sua? Deus escutou Elias falar E ouviu a voz de Elias E a alma do menino Tornou a entrar nele E reviveu Do jeito que o Elias pediu Ele fez Ele quer que a alma sua Volta para lá Menino Então O Elias está pedindo Volta para lá Deus botou O menino Estava morto o corpo Paralizado O que ele faz? A alma do menino Vai e entra nele de novo Que mistério Você quer viver do extraordinário? É na fé com Deus Que você vai viver Que retorna a minha vida A crescer Vai voltar Que a minha vida Volte a ter paz Ele dá o que tem que reviver Eu perdi as esperanças Está amarrado de demônio Eu perdi a vontade de viver Está amarrado de demônio Rogue a Deus com fé Quando? Hoje Em nome de Jesus E a alma voltou no menino Tornou a entrar nele Tinha saído Tornou a entrar nele Acabou Vai ter que recomeçar Voltar então Perdi tudo Você vai recuperar tudo Em nome de Jesus O menino tinha pedido a vida A vida voltou para ele Perdi a paz Tem que voltar para você 23 E Elias tomou o menino E o trouxe do quarto A casa E o deu a sua mãe E disse Elias Vê aí Teu filho vive Diga amém Essa palavra foi mais usada Por Jesus o tempo todo Aí teu filho vive Tua casa vive Tua vida vive Teu trabalho tem vida Tudo para você tem que ser diferente Finalizar 24 Olha isso aqui A declaração da mulher Então A viúva A mulher Disse a Elias Nisto Conheço Agora Então faltava algo de Deus Nessa viúva Irmão Muita gente está faltando Coisa de Deus ainda E só vai entender Quando se chegar da palavra Invocar e Deus atender Ela diz Então a mulher disse A Elias Nisto conheço Agora Que tu és homem de Deus E que a palavra do Senhor Na tua boca É verdade Irmãos Como é que você vai ter certeza Que Deus é Deus Ele operando na tua vida Não é de falar O Jó não falou Agora eu sei de contigo andar Ah Deus é bom É a tua experiência Que comprova isso Todo aquele que crê Tem o testemunho Diz a Bíblia Não é só falar Deus é bom Todo mundo fala Mas é a experiência vivida E amarga essa aqui Passou por uma situação terrível Mas voltou o filho Quando ela vê o filho Ela fala com Elias É a palavra de Deus Não era Elias Agora sei Transferindo para hoje O entendimento Que o Deus que eu sirvo É o certo Que é real Se Deus que me ordenou Para sustentar esse camarada É o certo Deus que me chamou É o único Agora sei E que essa palavra É a palavra do Senhor Diga amém Toma a posse da palavra Só para finalizar Comentando Jó 22, 22 Aceita Peço-te A palavra A lei da boca de Deus E coloca a palavra Dele no Coração Senão você não vai Aguentar A luta vem Você não suporta No coração Você resiste Fica firme E vence cada batalha Vamos agradecer Fecha os olhos Quem estiver assistindo Agradece também Porque o Senhor Porque o Senhor é maravilhoso E Deus quer fazer o extraordinário Na tua vida Em todos os sentidos Pai, o Senhor é Deus maravilhoso Iremos levantar um clamor De fé De autoridade Na tua palavra Onde vidas serão abençoadas Famílias inteiras Serão, meu Deus Abençoadas Para a tua glória Não há demônio Não há pacto do inferno Não há coisa de Satanás Que vai prevalecer Contra a palavra Quem apega-se a Deus Não perde Elias não aceitou Em momento algum Ser derrotado Fracassado Diante, meu Deus Dos perigos e desafios E assim Será a vida De quem crê Verdadeiramente No Senhor Ela não recua Ela avança Vence Prevalece Domina situações E ela é sempre Mais que vencedora Jesus estenda a sua mão Por quem está orando E quem estiver assistindo O culto Põe uma bênção grande Agora Sobre a vida Dessa pessoa Coloca uma bênção Grande na vida Deste povo Agora Onde eles estiverem Que recebam milagres Maravilhas Transformações Pessoas sejam resgatadas Onde estiverem Agora Quem estava desanimado Que receba ânimo Coragem Força de Deus E vençam as batalhas E recebam a tua glória Pai Estou abençoando Cada pessoa Se tem familiar doente Seja curado agora Onde elas estiverem Se alguém estiver assistindo No hospital Cura essa pessoa agora Pela nossa fé Determinamos Exigimos Mandamos Que todo mal saia Que essa pessoa Seja revestida Da bênção E ela se liberte Dessas prisões Dessas Meu Deus Garras malignas Do inferno E se solte Agora